Oi, eu sou Diniz Vieira e durante sete noites eu te convido a ouvir este conjunto de orações fortes de clamor e súplica ao Espírito Santo de Deus para pedir que um milagre impossível seja concedido em uma semana. Cada dia você encontrará uma oração diferente, antecedida de um exercício mental para você apresentar o seu pedido especial e ainda dizer os motivos que fazem este pedido tão urgente e necessário em sua vida. Nesta sétima e última noite, eu te convido a fechar os seus olhos agora. Imagine que você está à noite, novamente naquela igreja bonita. Você está sentado no meio desta igreja e você está aqui para agradecer por toda a transformação que o Espírito Santo causou em sua vida nas seis noites passadas. Imagine agora abrindo seus braços no meio desta igreja e chamando o Espírito Santo para agradecer. Fale, venha Espírito Santo até mim. Venha Espírito Santo até mim. Venha Espírito Santo até mim. Veja que uma luz aparece no céu. E no meio desta luz, uma pomba branca começa a voar em sua direção nesta igreja. O Espírito Santo em forma de pomba está aqui e agora para ouvir o seu agradecimento. Porque você sabe que o milagre impossível que você tanto precisa está prestes a se tornar realidade. Por isso, aproveite a presença do Espírito Santo e agradeça pelo seu pedido. O Espírito Santo e agradeça pelo seu pedido. Agora deixe o Espírito Santo voltar até Deus, com sua expressão de gratidão. Enquanto o sono chega e você medita estas palavras de louvor e adoração. Ó Divino Espírito Santo, luz eterna e brilhantíssima, cuja magnificência enche o céu e a terra, eu estou aqui humildemente prostrado diante da vossa divina presença para me consagrar para sempre. Que eu seja um templo do Espírito Santo. Que nesta noite de sono o Espírito Santo venha até mim, pois eu me coloco de corpo e alma e consagro cada parte do meu corpo ao Espírito Santo de Deus. Eu adoro o brilho da vossa pureza, vossa imutável justiça e o poder do vosso amor. É por ti, Espírito Santo, força e luz da minha alma, que eu penso vivo e trabalho. Não permita que eu peque contra vós, nem que eu resista aos suaves impulsos da sua graça. Dirigi todos os meus pensamentos, para que eu esteja atento à voz de suas inspirações e siga-a fielmente e encontre na sua misericórdia auxílio contra todas as minhas fraquezas. Adorável Espírito Santo de Deus, compadecei-vos da minha indigência. Me preserva de todo erro, para que obtenha o perdão se eu chegar a cair em pecado. Eu te peço nesta noite de sono, aos pés de Jesus crucificado, contemplando e adorando as suas chagas sagradas, seu lado aberto, seu coração transpassado. Espírito do Pai e do Filho, fazei com que a vossa graça possa dizer em tudo e sempre, Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Espírito de sabedoria e entendimento, dissipai a minha ignorância. Espírito de conselho, dirigia a minha inexperiência. Espírito de força, fazei-me perseverante no serviço de Deus. Me concede a força de proceder em tudo com bondade, com benevolência. Espírito de temor de Deus, me livra de todo o mal. Espírito de paz, dai-me a vossa paz. Espírito de santidade, ornai com as celestes virtudes da pureza e da modéstia, a mim, templo que fui escolhido, para a vossa morada, para a vossa graça poderosíssima. Preservai constantemente a minha alma, da mancha do pecado. Eu me entrego neste momento por completo ao Espírito Santo de Deus. Eu consagro a minha casa, a minha família, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Que tudo esteja sob a proteção do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita neste momento todas as pessoas da minha família. Toca com o teu poder, que o teu fogo abrasador queime tudo aquilo que não é teu, para que todas as pessoas que fazem parte da minha família sejam purificadas, tocadas e iluminadas pela tua presença. Guia-nos pelo teu caminho, para que estejamos face a face com Deus durante esta vida. Espírito Santo de Deus, toca em meu ser, guia meus pensamentos e sentimentos, para que eu seja testemunho vivo do teu grandioso poder. Eu sou filho de Deus. É por merecimento que eu recebo o sangue abrasador do Espírito Santo. Eu me entrego em suas mãos. Eu me coloco debaixo do teu poderoso amparo. Transforma cada parte da minha vida. Que todas as vezes que eu perder a minha fé, que tu me consoles e me faça voltar para o caminho do perfeito equilíbrio. Eu confio em ti. Eu me consagro neste momento, em todas estas horas de sono. Eu sou um templo eterno e definitivo de tua morada. Vinde Espírito Santo. Habita em mim enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo. Habita em meu coração enquanto eu durmo. Vinde Espírito Santo. Eu não resisto a tua chegada. Eu permito que tu venhas definitivamente e que eu seja um templo dos teus dons, para que os teus dons possam me fortalecer, me guiar e ajudar a todos ao meu redor. Eu me entrego nesta noite de sono ao poder infinito do Espírito Santo de Deus. E a partir de hoje, eu estou totalmente liberto de tudo aquilo que não faz parte de ti. Eu sou um templo eterno e definitivo do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Bendito Espírito Santo. Eu preciso de um milagre. Manifeste o seu poder na minha vida, por favor. Me abençoa enquanto eu durmo. Cura o meu corpo, a minha mente e o meu coração enquanto eu durmo. Concede-me um milagre, para que eu possa ser mais feliz. Vinde Espírito Santo. Eu te peço que aceite o meu humilde coração e dê as boas-vindas à minha oração por sua ajuda e derrame seus poderosos dons sobre mim nesta noite. Espírito Santo. Espírito da verdade que vem do Pai e produz confiança em nossos corações. Hoje eu te peço que me ajude com a Tua poderosa proteção. Que me rodeie para que a Sua luz me ilumine e me dê forças. Coloca-me nos braços de Deus Pai, para que eu me sustente e eu possa resolver os meus problemas com a Sua gentil assistência. Envia-me um milagre enquanto eu durmo, ó Divino Espírito Santo de Deus. Tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo, que seja consolado pelo Teu amor. Espírito Santo, fonte inesgotável do amor e da paz, abre os meus caminhos, me guia com sabedoria e piedade e me enche de alegria e esperança. Me dê o fôlego que falta e a felicidade que eu desejo. Derrama sobre mim Suas bênçãos. Eu peço que me envie o Teu fogo abrasador e converta a minha situação difícil em uma solução milagrosa. Me mostre uma solução para essa difícil necessidade que me consome e é a causa do meu desespero. Espírito abençoado, venha até mim e me dê a Sua bênção. Enquanto eu durmo, eu coloco a minha fé e a minha esperança em Sua generosidade. Torne a minha vida melhor a partir da Sua misericórdia, da Sua justiça e do Teu poder e tudo seja proteção e defesa contra tudo que não vem de Deus. Dá-me forças para suportar este momento difícil. Espírito Santo de Deus, Tu és o meu guia, meu dom concedido pelo Pai Eterno, que me tira da tristeza e da incerteza, que me enche de paz e tranquilidade. Por favor, atende as minhas súplicas, inunda-me com o Teu amor, me ajude a segui-lo, venha até mim com o Seu calor, ensina-me a servi-lo. Venha ao meu ser enquanto eu durmo, transforma-me, renova-me, mostra-me uma saída para os meus problemas, eu abro as portas da minha vida, para que Tu faças morada, para que mudes a minha existência vazia, para que eu possa dar bons frutos. Espírito Santo, das profundezas do meu ser e da minha alma, eu Te invoco, eu confio em Ti, e eu sei que o meu milagre está a caminho. eu sei que Tu me acompanhas não só nessa noite, mas durante todo o dia e por todos os caminhos que eu vá. quando eu não me sentir tão bem, eu tenho certeza da Tua presença amável ao meu lado, e eu hei de sentir o Teu impulso de continuar lutando em meio aos obstáculos. Eu sei que Tu me guias pelos caminhos do bem, me iluminando com a Sua sabedoria. Eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu conheces as minhas aflições, e é por isso que Tu me concedes todo o Teu amor, para que na Tua presença eu não sofra ou perca a fé. Espírito Santo, Tu és como um sopro divino que refresca a minha existência, e me enche de paz. De agora em diante, eu deixo todo o meu passado em Tuas mãos misericordiosas, e eu começo uma nova vida. O céu se abre, e a graça de Deus que vem do Seu amor, desce para acalmar a minha alma, e preenchê-la com paz e alegria, enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu Te permito que habites em minha casa, em minha família, em meu trabalho, em minha vida, em minhas finanças, em minha saúde. e eu permito que me iluminhes com a Tua presença, e com esta luz, portanto, a minha vida nunca será em vão, porque enquanto Tu me guiares, eu receberei sempre a inspiração para fazer a coisa certa. Espírito Santo, eu recebo a Tua sabedoria enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua doçura enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo a Tua força enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu recebo o Teu milagre enquanto eu durmo. Espírito Santo, eu sei que Tu me ouves enquanto eu durmo. Me resgata da tempestade, e o Seu amor por mim nunca desaparece. Eu acredito no Teu poder e na Tua fidelidade, porque ao Seu lado eu não sinto medo. Tu estás presente o tempo todo, e ainda mais nas adversidades. O Seu amor prevalece para sempre, doce Espírito Santo. Eu quero andar por Teus caminhos de luz. Eu sei que Tu me guias no meio da minha escuridão, mudas o meu choro para a alegria saudável, com o recebimento do meu milagre urgente. Eu sei que o Teu amor ilumina minha alma e tudo o que eu sou, porque a Tua bondade não tem comparação. Tu preenches os meus dias com esperança e alegria, e em infinita gratidão, eu cantarei Suas maravilhas para sempre. Abençoado Espírito de Sabedoria, ajuda-me a procurar por Deus, que é o centro da minha vida, a ouvir Deus falando comigo, para que eu tome posse do amor e da harmonia de Deus, para que Ele reine em minha vida. Eu permito, Espírito Santo, que me tornes prudente, que me conceda força para revigorar a minha alma em tempos de provação e adversidade. Concede-me lealdade e confiança. Espírito abençoado da ciência, me ajude a distinguir entre o bem e o mal. Me ensine a proceder com justiça na presença de Deus. Me dê visão e decisão claras. Abençoado Espírito de Piedade, toma posse do meu coração, inclinado a acreditar sinceramente em Ti. Eu te amo, Espírito Santo, e não dá a parte mais íntima do meu coração. Para que eu possa sempre lembrar que a Tua presença me faz fugir do pecado e me concede profundo respeito por Deus, eu entrego a minha vida, os meus problemas em Tuas mãos. Eu permito que a glória de Deus Pai e de Cristo Jesus, Seu Filho Unigênito, chegue até mim através de Ti, Santo Espírito, e manifeste um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre, mas eu sei que Tu já estás manifestando uma solução. Eu durmo e manifesto um milagre sob a orientação do meu amado Espírito Santo de Deus, que assim sempre seja. Espírito Santo Consolador, conceda-me o dom da força enquanto eu durmo. Vinde a mim nesta noite. Eu abro os meus braços enquanto eu durmo e eu peço que Tu chegues e faça morada em minha vida. Fortaleça minha alma para que eu supere as dificuldades de cada dia, as tempestades e as armadilhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser forte no meio das fraquezas espirituais. Me conceda o dom da sabedoria para que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o que é bem e o que é mal, a verdade e todo o caminho que leva à paz. Espírito Santo, envia-me Tua força para que a Tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, me conceda o dom da compreensão para que eu compreenda a vontade do Pai Celestial em minha vida, para que eu entenda os outros com amor, misericórdia e paz. Eu aceito com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e por toda a humanidade. Espírito Santo, me conceda o dom da ciência iluminada por Sua luz divina, para que eu entenda o plano de Deus na minha vida, para que eu tenha obediência a Deus e aos Seus ensinamentos e também para que eu seja um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus. Conselheiro Espírito Santo, Divino Poder, concede-me o dom de conselhos, ilumina o entendimento que eu busco em Deus, para que eu receba todas as respostas para as minhas perguntas e preocupações. Mostra-me, Espírito Santo, a verdadeira face amorosa de Deus Pai, que é capaz de restaurar a paz do mundo e ajudar sempre com conselhos para que eu volte à serenidade. Espírito Santo, me conceda o dom da piedade, que as minhas orações sejam conexões de amor que unem o meu coração ao coração de Deus Pai, ao de Cristo Jesus. Que o meu fervor espiritual seja sempre renovado, para que a minha alma seja frutífera na fé e que eu espere a Tua consolação, ó Divino Espírito Santo. Concede-me também o dom do temor de Deus, para que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do nosso Pai Celestial. Derrama os Teus dons, Espírito Santo, enquanto eu durmo. Eu abro os meus braços e eu permito que Tu chegues e faça morada em mim. Bendito Espírito Santo, que Tu se manifestes com poder na vida de todas as pessoas, curando-o, manifestando milagres e maravilhas com esperança. Apresentas o Teu poder para mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu peço que aceite o meu humilde coração e que dê as boas-vindas à minha oração, me fornecendo a Sua ajuda e derramando os Seus dons poderosos em mim. Espírito Santo, Espírito da Verdade que vem do Pai e que produz confiança em meu coração, eu Te chamo enquanto eu durmo para que me ajude com a Tua proteção amorosa, para que me rodeie com as Tuas asas, para que a Tua luz me ilumine e me dê força e que os braços do Pai e o amor do Filho me sustentem para que eu possa resolver os meus problemas e com a Sua simples assistência, tudo o que aflige a minha alma e o meu corpo seja prontamente remediado nesta noite enquanto eu durmo. Espírito Santo, irradia com a Tua luz a minha alma e a alma dos meus familiares e amigos, todos aqueles que o amo. concede-nos a alegria de ser abençoado com os Teus dons. Nós nos consagramos confiando na Tua misericórdia para que Tu permaneças e sejas a nossa luz na escuridão. Porque no Teu abrigo estaremos seguros e teremos o nosso conforto antes mesmo diante das adversidades. Entra na minha vida, Espírito Santo, para que a Tua Palavra de Deus sempre reine em minha vida. Espírito Santo, eu invoco o Teu imenso poder, que o Teu fogo vivo queime em meu coração, que seja fonte de inspiração de onde toda a piedade e força vem. Eu peço que Tu habites na minha vida, no meu cotidiano. Espírito Santo, eu preciso da Tua força neste momento. Eu preciso da Tua sabedoria para enfrentar conflitos. Que os Teus sete dons dirijam a minha vida para a caminhada em direção à vida eterna, em direção à alegria de Deus. Espírito abençoado, venha a mim enquanto eu durmo e seja uma bênção. Coloque a minha fé e a minha esperança em Tua generosidade. Aceita esta oração, aceita a minha súplica. Gratidão, Espírito Santo, porque somente Tu tens o poder de transformar a minha vida e me fazer renascer diante da Tua magnífica glória. Que assim seja hoje, amanhã e sempre. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nesta noite de sono, eu me coloco em Tua presença para pedir que o Espírito Santo e todo o Seu poder sejam revelados a mim. Que enquanto eu durmo, eu consiga perceber o quão poderoso e onipotente o Senhor é. Meu Deus amado, lança a Tua luz sobre as minhas necessidades e mude tudo, permitindo que eu me reconcilie e me renda a Jesus Cristo. Que enquanto eu durma, o Teu Espírito Santo venha sobre mim e que o Seu amor me proteja e me ajude a progredir na vida. Mostra-me a Tua glória para que eu receba a vitória das Tuas mãos enquanto eu durmo. Me abençoe, me proteja, livra-me de tudo o que não é Teu e derrama a prosperidade na minha casa para que nada nos falte a partir de hoje. Permita-me, Senhor Deus, que eu durma em paz, na tranquilidade e na mansidão. Envia esta noite o Teu Espírito Santo consolador. Manda-me, Senhor Deus, o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem nesta noite de sono e me faça receber o Teu poder. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, Senhor e Doador da vida, eu sei que Tu me escutas, luz de poderoso conforto e orientação da minha alma, gosto que adoça minha vida, impulso que me ajuda a avançar no caminho espiritual. Derrama sobre mim os Teus dons espirituais enquanto eu durmo e concede o Teu poder transformador e muda a minha vida e a minha realidade. Sob a Tua luz, Espírito Santo, eu me refugio. Eu procuro em Ti o fogo poderoso para acender a chama do Seu amor na minha fé. Permita que eu reconheça diariamente o Teu poder na minha vida cotidiana, que eu sinta a alegria da Tua santa presença, que nenhum sofrimento me atinja e que, se caso aconteça, eu sinta a Tua presença e a Tua poderosa proteção. Nesta noite de sono ou em qualquer dificuldade que se aproximar ou quando a minha fé desmoronar, que a Tua luz me guie para o caminho do reencontro com Deus. Vinde, Espírito Santo, vem nesta noite e me faça receber o Teu poder. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, pegue na minha mão e me leve a Deus. Permita que eu ande ao Seu lado, que todas as minhas ações, pensamentos e decisões sejam comandados por Ti. Eu reconheço todas as minhas fraquezas, por isso eu peço que sempre me impulsione no Seu caminho misericordioso. que as minhas orações cheguem aos Teus ouvidos, Divino Espírito Santo, e que os meus arrependimentos sejam perdoados. Eu sei que eu sou digno do Seu olhar e do Teu poder, mesmo com todos os meus defeitos, mas eu confio em Teu grande poder. Vinde, Espírito Santo, Vem nesta noite de sono e me permita receber todo o Seu amor e poder. Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, Eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor me escuta e me ajuda. Enquanto eu durmo, eu oro através da minha mente e eu sei que o Teu amor é derramado ainda mais. Vem, Espírito Santo, envia do céu um raio da Tua luz para tocar o meu corpo e a minha casa nesta noite. Vem, Pai dos pobres, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo, eu agradeço a Tua luz ao meu coração, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Venha, doce anfitrião da alma, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Venha, Consolador dos aflitos, eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Santa luz divina, preencha o mais íntimo do meu ser com os Teus dons e o Teu poder que tudo pode mudar. Eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Eu não sou nada sem o Teu poder. Lava o que está manchado, molhe o que está seco em meu coração e cure o que está machucado. Eu agradeço a Tua presença, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, me faça uma pessoa mais feliz. Vinde, Espírito Santo, e derrame o Seu amor. Vinde, Espírito Santo, e me preencha com os Teus dons. Vinde, Espírito Santo, e transforma a minha vida. Vinde, Espírito Santo, e me faça renascer para os caminhos de luz. Vinde, Espírito Santo, e me permita dormir entre as Suas asas. O meu corpo, a minha mente e o meu coração, e toda esta casa pertencem a Ti. vem nesta noite de sono e me faça receber todo o Seu poder. A transformação em minha vida começa hoje porque eu permito que o Espírito Santo derrame todo o Seu amor e o Seu poder. que assim seja eternamente. Eu acredito que em 24 horas, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas, o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu me coloco em Tuas mãos, Espírito Santo. Santifica a minha vida. Deposita sobre mim os Teus sete dons para que eu me torne uma testemunha da Tua verdade. Santo Espírito, me conceda a graça de encontrar a felicidade que eu tanto preciso. Toca em todos os meus pensamentos, em todos os meus sentimentos e em todas as minhas ações para que a partir de hoje tudo o que eu faça seja apenas guiado por Tua vontade. Vinde, Espírito Santo, desce sobre mim nesta noite. Derrama os Teus dons, transforma a minha realidade. Me permita viver uma vida de santidade. Me permita ter fé. Me permita ser obediente à vontade de Deus. Que eu viva uma vida espiritual, contrita com os desígnios do Pai. Transforma a minha existência. Fortalece as minhas fraquezas e que quando a tristeza se abater sobre mim, me lembre, Espírito Santo, que Tu estás sempre comigo. Me permita em meus sonhos receber os sinais da Tua presença. Eu sei que eu não preciso destes sinais, porque eu acredito neste momento que Tu estás comigo, que Tu estás me ouvindo e que o Teu fogo abrasador está tocando e transformando a minha realidade. Eu tenho fé. Eu acredito na Tua presença e eu sei que esta noite será uma incrível noite de sono, abençoada, tranquila, em paz e com sonhos poderosos, na presença de Deus na minha vida. Por favor, Espírito Santo, desce sobre mim esta noite e vai tocando todos os meus problemas. Abençoa, Espírito Santo, todas as minhas dívidas, todas as minhas dificuldades financeiras, que todo o dinheiro que eu tenha seja abençoado, multiplicado e que sirva para trazer felicidade e alegria para mim e para minha família. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e abençoa os meus relacionamentos familiares. Proteja o meu casamento, a minha união, os meus filhos, os meus pais, todos os meus parentes, que todos possam conhecer a presença de Deus na vida, que é transformadora, que só traz alegria, que só traz abundância e prosperidade. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e com o seu fogo abrasador. Toca em todos os problemas de saúde. Liberta a mim e a minha família de qualquer dificuldade, de qualquer sofrimento, de qualquer desordem no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual. Toque nos nossos pensamentos, concede-nos a saúde mental, ilumina a nossa existência. Cura-me, Espírito Santo. Cura-me enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, sobre mim nesta noite e me proteja de todos os males, de todos os perigos. Se qualquer pessoa tenha direcionado qualquer sentimento de inveja, de raiva ou de ciúmes em minha direção, limpa, Espírito Santo, e queima toda esta negatividade lançada contra mim e contra a minha família. Permita, Espírito Santo, que com a sua chegada um exército de anjos se coloque na entrada desta casa para que nenhum mal atinja nem a mim e nem a minha família. Toca no meu passado, Espírito Santo. Vai purificando tudo aquilo que eu vivi e que não me trouxe felicidade. vai tirando todo o peso, todo o sentimento negativo, todo o bloqueio que me causa neste momento. Perdoa o meu passado, purifica todas as experiências que eu vivi e me permita viver um futuro fantástico, abençoado por Deus, cheio de milagres e de bênçãos divinas. Toca em todos os meus desejos, Espírito Santo, para que a minha vida seja purificada, abençoada, iluminada. O Senhor sabe muito bem que eu tenho necessidades, que eu tenho desejos que poderiam me fazer mais feliz. Eu sei que com a Tua presença eu posso realizar todas estas coisas. Eu sei que eu mereço. Eu sei que por mais que eu pegue, por mais que eu perca a minha fé nos momentos de angústia, eu sei que a misericórdia de Deus desce sobre mim o tempo todo. Por favor, Espírito Santo, me concede a graça de realizar os meus desejos. Mostra-me os caminhos necessários para que eu alcance a felicidade, para que eu me torne abundante, para que eu seja abençoado e que todos os meus problemas e dificuldades sejam encerrados pelo poder do Teu fogo. Vinde, Espírito Santo, sobre mim. Vinde, Espírito Santo, e me abençoa nesta noite. Vinde, Espírito Santo, e me concede o milagre que eu tanto preciso. Dorme comigo, Espírito Santo. Que nesta noite e todas as noites que estão por vir, que a minha vida seja guiada profundamente por Tua presença. Que todas as minhas noites de sono sejam noites de paz, de perfeição. Que eu durma sempre em paz, com tranquilidade, com a certeza de que o Teu poder está comigo o tempo todo. Dá-me a capacidade de enxergar todas as maldades ao meu redor. Que todas as pessoas que tenham más intenções para comigo, que o amor de Deus toque no coração delas, para que elas se tornem pessoas melhores e nenhum mal se abata sobre mim. Vinde, Espírito Santo, e traz a minha felicidade. Ilumina os meus caminhos. Me envia tudo o que eu preciso para encontrar a felicidade. Ajude-me em tudo o que eu preciso na minha casa. Dá-me a força, a coragem, para enfrentar qualquer obstáculo, porque eu sei que Tu estás comigo não só nesta noite, não só enquanto eu faço esta oração. A minha vida está entregue em Tuas mãos. E eu durmo nesta noite em Teu colo. Que as Tuas asas, Espírito Santo, cubra esta casa e traga felicidade, traga alegria, traga união, respeito, amor. Que todos nós possamos sempre nos unirmos para crescermos juntos, para encontrarmos o caminho de Deus e que possamos viver juntos, não só aqui, como também na vida eterna. Eu durmo em Teus braços, Espírito Santo. Vinde sobre mim e acalma minha mente. Dá-me a paz. Dá-me a tranquilidade. Eu Te agradeço porque eu sei que tudo o que foi dito aqui está sendo ouvido e está sendo manifestado. O Espírito Santo vive em mim. Eu aceito, eu permito e eu durmo nesta noite sob a Sua poderosa proteção. Eu Te amo, Espírito Santo, hoje, amanhã e sempre. Amém. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. O Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Eu acredito que em 24 horas o Espírito Santo pode me conceder um milagre impossível. Enquanto eu durmo, o Espírito Santo é capaz de tornar em realidade meu milagre urgente. Gratidão, Espírito Santo, por me abençoar e por me fazer feliz enquanto eu durmo. Por me André, eu nunca me sinto que eu estou fichando em calia, eu nunca vou em calia todo o usamento, e eu ainda não sei o que existem. Eu nunca te perdi a essa acidente, eu continuo para coping com os hemais do volume, que eu sei que ele painful para a vida, eu nunca me sinto que era, quem me salvou coisas antes de sei fazer e se soube os dias apósacio. Tchau, tchau.